A campanha foi lançada para orientar a população sobre os riscos e consequências que o incêndio florestal pode trazer para o meio ambiente e a comunidade e conta com o apoio de vários parceiros. O slogan é Não temos tempo a perder. Precisamos evitar os incêndios florestais agora. O lançamento da campanha acontece neste período do ano por concentrar os meses com mais ocorrências de incêndio devido à vegetação mais seca, baixa umidade do ar e estiagem. Fatores que facilitam a propagação das chamas, principalmente nos dias após a ocorrência de geada. A campanha começa com a instrução a todo o efetivo do Corpo de Bombeiros. A preparação do material, viatura, então esse é o primeiro período. Aí depois tem já em junho, final de junho, o início dos primeiros incêndios, até a terceira fase que aonde se espera, em julho, onde se espera que seja o maior número de ocorrências. Então tem a fase de preparação, até chegar o auge, que a gente espera que tenha maior número de ocorrências, onde é incrementado o efetivo operacional com o efetivo administrativo, tendo em vista que as ocorrências de incêndios ambientais, elas ocorrem em sua grande maioria no período da tarde. Então esse incremento de efetivo é feito nessa terceira fase. E daí depois temos a quarta e a quinta fase, que termina lá em outubro, aonde se espera que talvez, que já tenha diminuído as ocorrências, então há a desmobilização com relação a materiais, equipamentos, viaturas e pessoal. A cada dez incêndios florestais, nove são causados por alguma ação humana. As estatísticas têm demonstrado que cerca de 90% das ocorrências são provocadas pelo homem. Então nós temos que chegar através da grande mídia, de todas as formas de comunicação, de conscientizar. E nós temos visto que parte relevante dos incêndios provocados pelo homem são propositais. Então não tem outra forma a não ser conscientizar, conscientizar todos os cidadãos. As ações informativas, como não atear fogo em trilhas ou em pastos, recolher restos vegetais ou resíduos vegetais, são práticas simples, mas que previnem as ocorrências de incêndios florestais. O Tenente Aredes explica a maior causa de incêndios na região de Pato Branco. O que a gente tem observado aqui na região de Pato Branco é a queima de lixo. Eu acho que o ambiente nessa época é propício a se fazer isso e tem muita gente que ainda não tomou consciência. O que mais prejudica são aqueles urbanos. Nós temos muitos loteamentos, terrenos baldios, onde as pessoas para fazer uma limpeza rápida colocam fogo e às vezes esse fogo acaba oferecendo riscos a outras residências. E a gente tem a questão também da baixa umidade do ar, que prejudica a respiração principalmente de crianças e idosos. O incêndio é muito prejudicial, oferece diversos riscos a todos. Ao avistar um foco, a orientação é de nunca tentar combater o fogo sozinho. É preciso acionar o corpo de bombeiros através do 193 ou o telefone comercial 3272-3000. A própria pessoa às vezes acaba sendo vítima desse fogo que ela vai atear aí num terreno baldio. Por quê? Porque acaba oferecendo risco à sua própria residência, ou a um equipamento, a um veículo. E a gente já teve solicitações de socorro em decorrência disso. A pessoa perde o controle, então ela nos contacta e a gente foi fazer o socorro. Então a gente pede para que se evite esse tipo de limpeza, principalmente na área urbana. E na área rural, o que a gente percebe é os riscos que oferece aos veículos que estão transitando nas rodovias. Risco de colisão, de saída de pista. Então a gente pede que as pessoas evitem esse tipo de limpeza de terreno. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma média de 7 mil incêndios florestais são atendidos por ano no estado do Paraná. Em 2022, foram 4.693 e em 2021, durante a crise hídrica, mais de 10 mil atendimentos. Provocar incêndios, mesmo que sem querer, é considerado crime e o infrator pode ser penalizado com reclusão de 2 a 4 anos e multa que varia entre 5 mil reais e 50 milhões, dependendo do número de hectares afetados pelo fogo e dos danos causados à fauna e à flora. Todos os anos, a campanha deve escolher um mascote diferente, a deste ano, a abelha nativa. No Paraná, elas estão presentes no programa Poliniza Paraná, que leva colmeias de abelhas sem ferrão a parques e unidades de conservação e em ações estratégicas de meio ambiente das empresas públicas. As abelhas sem ferrão, elas são muito sensíveis ao fogo, então, quando ocorre um incêndio, elas são as primeiras a serem afetadas e elas são um indicativo de sustentabilidade ambiental. Então, remanescentes florestais que possuem grande quantidade de abelhas, eles podem ser caracterizados como bem conservados, tanto porque elas necessitam de um nível de biodiversidade para poderem se instalar, tanto quanto elas contribuem para essa diversificação. Obrigado. Obrigado.